E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho de tiros e tiros aqui no Star Rail na conta do Panda. E o Panda tá aqui. A Neko também tá aqui. E aí, Neko? Oi! Panda, conta pra gente, você tá no 50 e 50 ou não garantir? 50 e 50, eu não pedi 50 e pouco por aí e com uns 50 e poucos tiros. Meu Deus! E você quer atirar na... Você não resgatou as coisas, não? Marateada. Ah tá, é que no evento, pra mim, como eu loguei sua conta, aparece tudo os pontinhos vermelhos aqui. Dá a impressão que você não fez nada, mas é feio. Mas também é a questão do evento, né? Também vai notificar. Nossa, olha aqui, o cara tá com 16 tiros e as jades tá meia, 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 meia. Vai pegar 5, que eu vou bom. Bom, vamos começar então. Na Silver Wolf, 10 tiros, hein? Vai. Vai vim, hein? Vai vim, ó. Com 10 tiros, confia. Ah, veio uma arrasta aí agora. Uma arrasta, veio de arrasta. Arrasta. Vai, mais 10 tiros. Ó, tava no pit 50, 56. Agora tá no 66. Agora vai pro 76. Vai, mais 10 tiros, bora. Ainda não brilhou. É, nesse jogo só vem um pit alto pra mim. Ó, vem um cone. Qual cone que é esse? Boa noite, turma bem. Ah, legal esse cone aqui. Vai, mais 10 tiros então, panda. Bora, hein? 1, 2, 3 e foi. Eu não posso falar nada. Vamos ver. Esse daqui eu vou deixar rolar os tiros certinho pra mim ver. Quem será que veio? Olha, cone 4 estrelas, 4 estrelas. Opa! Pelo menos você já garantiu uma rânia. Veio a rânia. E? Não creio. Não creio. Olha aí. Conte-me. Quem que você queria mesmo, se você perdesse 50? Bronya. Veio o Yan King. Ah, você não tem ele, ó. Tá novo. Vai, continua dando os tiros. Eu queria, Yan King. Nossa, veio uma King 1 ainda. Veio 2, 4 estrelas. Veio 5 estrelas. Ah, legal, legal. Agora tá no garantido. Vamos lá, 10 tirinhos. Ufa, cara, achei que tinha brilhado. Hum, veio esse... Nossa, veio mais uma rânia e um cone, sentimento compartilhado. Legal, olha. Sua rânia já tá C1. E1, né? Aí, confundu com o Genshin. Bom. Mais 10 tiros. 1, 2, 3 e agora vem. Depois pra ele trocar por tiros, sim. Pode? Beleza. Agora vem. Veio uma Lynx. Nossa, você não tinha Lynx? É bom. Não tinha. Ah, é verdade. Então pode trocar aqui? Pode. Dá pra mim pegar... Dois tiros aqui no... Troca de... De luz estelar. Você não pega personagem aqui nem cone, né? Eu não pego, não. Ah, então vou pegar dois tiros aqui. E embaixo, trocas de... É, aqui embaixo não tem mais nada. Troca de brasas, acabou. Então vamos lá. Agora é tiro por tiro. Primeiro tiro. Um conezinho, 3 estrelas. Segundo tiro. Outro cone. 3 estrelas. 3 estrelas. E... Conezinho, 3 estrelas. Rapaz, eu acho que até... Mesmo que você não pegue agora, até o final da versão você consegue. Eu acho, né? Que agora tá no garantido. Aham. Vai ter bastante evento. Calma, não vamos desistir ainda. Tem uns tiros. Olha lá. Cone 3 estrelas. 3 estrelas. Conezinho. 3 estrelas. Falta... Oh, ainda tem uns tiros aqui ainda. Vamos ver. Brilhou. Veio uma asta de novo. Meu Deus. Uma asta. Vai mais um tiro. Cone. 3 estrelas. Mais um tiro agora. É o último. E... É, não foi agora. Não foi dessa vez. Tem tiro aqui pra trocar? Não, agora não dá nem pra trocar aqui também, panda. Já era. Ó. É, vai ter o evento. Acho que até o final da versão, cara, vai ter umas missões pra fazer ali também. Acho que você consegue. Você acha? Tá no garantido e já tá melhor, né? É, tá no garantido agora. Pegou o Yang King. Você não tinha o Yang King, né? Então, olha. Personagens que você conseguiu. Conseguiu uma constelação da Ting 1. Conseguiu um Yang King, que você não tinha. Conseguiu uma Lynx. E uma Rania com constelação. Com a Eidolon. Primeiro, a Eidolon dela faz o quê? Quando um aliado com o efeito da Perícia Suprema. Falava que a Rania é melhor no Eidolon 4. 4? Então, aqui, ó. Primeiro dela, o Supremo derrotar o inimigo. A ação de Rania avança. Ah, só avança em 15%. Deixa eu ver o Eidolon que faz. A duração da Perícia Suprema é estendida. Tá bom assim pra ficar atirando. Hum. É, esse daqui tá bom. Ah, você vai ficar atirando, né? Porque você vai querer pegar a loba. De qualquer jeito, você vai atirar. Então, é isso aí, galera. Nossa, cortou tudo sua voz. Ficou robótica. Então, galera, é isso aí, ó. Não esquece, deixa o like aí. Compartilha com seus amigos. Comenta o que vocês acharam aqui dos tiros. Então, até o próximo videozinho de tiro. Valeu e fui. Tchau.